Fala aí galera, tem mais um vídeo aqui do meu canal do Link Gamer e hoje trazendo para vocês uma nova série, tanta série que já tem, é The Stick Fight. Bora lá, bora. O Naruto pode ser foco, mas é meio duro às vezes, qual? Calma, eu sou qual? Eu sou azul, toma, 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 eu tenho que matar os caras, toma. Galera, não se importa o que isso não, viu? Bora. Ai, ai, o cara tá só na pancada, né? Só, só na pancada. Ai, pula, não, nem uma arma. Vem aí, eu sou azulzinho, viu galera, e não sabe, esse aqui ó, ID83, alguma coisa, ai, não cai, não cai, não cai, não cai, não, Nossa, ai, fui, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, ai, ah, ele conseguiu tirar em mim. Bora, Link Gamer, Link Gamer, Link Gamer, Socorro. Não acredito, eu tô em segundo. Tá mal galera, vou sair aqui do vídeo, não, socorro, peguei uma pistola, oh, skills, coitado do vídeo, tá 4 pontos, eu só tô com 1 ponto a menos, aqui um deles, ai, sai, não, ok. Ai, ai, sai, ai, sai, ai, sai, ai, sai, ai, 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 ai Pula Só vai Pula, mano Mata o amarelo Por que eu não tô conseguindo botar Ai Eu morri O amarelo quase morreu Agora eu tô no segundo de novo Foge Coitado 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 Toma Toma Ai Eu tô colado O amarelo Eu ganhei Eu tô em primeiro Por enquanto Mais um ainda Pera Calma Oi Como é que eu morri Why Mas o verde continua em último Opa Venham Eu morri Eu fiquei em segundo Eu fiquei em segundo Eu acho que dá pra ir mais duas partidas Essa galera Tem segundo Ganhei o rank Vou tentar novamente Palitinho Correndo Palitinho Vai Vai D83501 No meu nome Toma Sou amarelinho Eu tô tacando todo mundo Só tenho os três Galera Não escutem isso Não escutem Cinza Por que Por que Cinza Ou não Peguei Ai Não Não acredito Nisso Eu tô em último Eu tô em último Eu sou um besta Eu acho que eu tô em último Eu morri Oi Uou Peguei um pistão Eu morri Eu fui o primeiro a morrer de novo Viu galera Que eu sou noob Tá tentando matar o outro O outro tá tentando sobreviver Ó Eu fui jogado pra fora Ele ficou preso Nossa Mano A cobra voadora O marronzinho Aí é burro Ué A cobra voadora Tá tacando ele E a outra cobra voadora De que Pra que Ataca Esse Esse é o cara Mano Eu tô em último De novo Continuí Último Na verdade É só esse mapa Pelo jeito Né Tô achando que é só esse mapa Pega fogo Mano Tudo tá pegando fogo Acho que aquele morreu Viva Morreu Não É da onde Nossa Ai Não 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 galera Não Não Eu não acredito Que eu morri Eu ainda tô em outro Eu tava ali embaixo Pra quem não viu Galera Sério Total Eu tô ficando aqui Ai Ai Me acertou Ui Oi Onde eu fiquei Ah Não Ganhei Ai Estupendo Mano Aqui Aqui é o cara Aqui é o Bitsboy Mano Não Não Pera Não bate não Os caras travou ali Espada Uai Alguém entrou E saiu Sei disso Ui Solta Acho que eu vou ver e ver Né É Eu vou ganhar Nossa Ele tá com a arma Ai Não Vou morrer Cadê eu Morri mano Dois segundos Olha onde a lava foi parar galera O negócio da travou Toma Oi Como assim Eu acho que eu não tenho como vencer não galera O cara é muito bom Pera Ai Só venci uma dele Calma Como é que eu desço Eu vou morrer Eu morri Eu não sei como é Eu morri cara Como eu morri Cuidado Não Sai Não Eu alcansei um negócio Que eu não gostei Né Já é o nono A última partida aqui Do Mano Eu tenho que ficar Eu tenho que ficar Eu tenho que ficar Que medo Dá um medo Ó Fica aqui Fica aqui Pra que eu não chego ali Que alí Não tem como chegar não Vixe Lava Sai Socorro Não Morri Morri Eu perdi, mano Só tinha dois Um pouquinho Bora a última, galera A última Três, o qual? Vou ser um amarelinho de novo Toma Ó, tem um roxo agora Toma Amarelo Eu caí Acabei caindo, ó Minha posição, patão Foresteiro Foresteiro, bem passado São bem passado, cara São bem passado, mano Gostei Ai Eu peguei a arma errada Toma Toma Acertei? Não sei se acertei Uai Uai Comi? Comi a coisa? Hã? Uai Poxa, o outro saiu, foi? Uau Eu peguei a espada Peguei a arma errada Eu fiquei teleportando Cadê eu? Eu Eu tô embaixo da terra Eu fui pra baixo da terra Não sei mais onde eu caí Eu peguei a pistola Peguei a pistola Não Ah 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 Nossa Vou lutar ao meio Não Não Vai porra Não Não Vícotaure Mano, como é que eu vou ganhar dela? Uai Ela pode voar também? É brancinha Vem Aqui é luta de homem Aqui é luta de macho Não sei se ela é macho Não sei se ela tá punhendo Toma Pega Morre Aqui é o pai Ah não Esse mapa não tá cutucado Uai Uai Não Uai Mano, curta a cobra Cura cobra Pular do quadrado E eu ainda tô Eu ainda tô sendo sortudo, mano Me dê sorte, ó Um monte de cobra voando pro lado E pro outro Elas querem me comer mesmo Sendo jogada, né? Tipo Morre Uma porrada Uai Boa Fácil Eu atrei em mim mesmo Eu atrei em mim mesmo Eu ainda não entendo a lógica desse jogo Uai Não Não Corre Oh Ai, vai Eu aguento Eu aguento Não sei como eu morri Galera, sério Não sei como eu morri Essa roxinha Não Não acredito Ela tá com ar Ela venceu Na cara não E é isso, galera Se você curtiu Se inscreve no canal Aperta o sininho Dá um like E Fui Falou